Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor, meu amor, seu amor perfeito Sempre estive, repousando em mim E seu passar, seu passar Aquele jeito que já devemos ficar aqui E acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que Ele cabe em Teu igual E acharei conforto em Teu igual Ei formando em Teu igual Ei amarei conforto em Teu igual Estou precisado Pra ver que nunca me deixou Meu amor Meu amor Meu amor Perfeito Sempre em tempo Revolta E pode uma vez Eu só quis E abraçar E eu Vá 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 Aquele que veio à dificuldade A luz à prova Não te aboram Ele Eu canto. Eu canto. Eu canto. Eu canto. O céu é licença. Eu canto. Eu canto. Ótimo é que na polha ele me adora É que se guarda É que se guardar tudo bem É que se guarda tudo bem É que se guardar tudo bem É que é se guarda tudo bem É que se guarda tudo bem Ele é um знаю velo, ele é um medo Não se olha às azfires, não se olha Em Canaçoli é umブenho Ele é umgio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estão é a hora de ir Que é comigo, que é nosso mundo, eu cagurá Eu estou a ti, tudo de aqui E longe do mundo em volta É que me engano A tua, ela chegará Eu vou te abater Eu não vou te abater, mas hoje o que eu estou Eu vou te dar a vida, mas hoje é o valor Eu vou chegar, eu vou, não vai terminar Eu vou te abater, eu vou te abater Eu não vou te abater, mas hoje o que eu estou Eu não vou te abater, mas hoje o que eu estou Eu não vou te abater, mas hoje o que eu estou Eu não vou te abater, mas hoje o que eu estou Eu não vou te abater, mas hoje o que eu estou Eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi Amém. Amém. Amém.